Vamos lá, beleza? Tomar mamadeira, tá? A chupeta depois. Ó, vamos tomar mamadeira. Então, o café é da manhã. Chupeta depois, chupeta depois. Agora! Agora não. Nem tudo é agora. Nem tudo é agora. Primeiro você vai tomar o leite, Luísa. Eu só vou dar a chupeta depois que você tomar o leite. Vou pegar ela. Luísa, por favor, senta pra tomar a sua mamadeira. Senta pra tomar a sua mamadeira. Luísa, por favor, senta pra tomar a sua mamadeira, Luísa. Mas eu quero a minha chupeta. Depois que você tomar a mamadeira, eu dou a chupeta. Um pouquinho, um pouquinho. Eu quero um pouquinho. Tá, vai todo mundo. Vou botar na internet. Todo mundo vai ver como você faz manhã. Como você é manhosa. Como você não é obediente. Mamãe! Minha mãe supernane! Vou chamar a supernane. Por quê? Porque você não tá obedecendo a mãe. Você não obedece ninguém. Você acha que você é dona do mundo. Mas a mamãe do bebê é feia. Ó, me dá aqui essa ovelha. Não! Isso é muito grande pra eu tomar café da manhã, Luísa. A ovelha é coisa de bebezinho. Não é? Eu não tô. Você falou que não é mais bebezinho, não é? Então, ó. Você é bebezinho. Tanto que a ovelha, que é coisa de bebezinho, tá com você. Tá? Tá com medo de quê? De ficar sem chupeta. Não, não vai ficar sem chupeta, não. Eu te devolvo depois que você tomar a mamadeira. Mas eu não quero jogar no chão. Você vai jogar no chão a mamadeira? É comida. É comida. Comida a gente não joga no chão. Toma, por favor. Ó, vou tomar meu café, ó. Pra você tomar seu leite. Mamãe, mamãe, eu não vou no chão de quente. Eu não vou jogar no chão de quente. Eu vou jogar ela no lixo de fora. Você nem conhece. Como é que você vai jogar a pessoa fora? Por quê? Você tá falando muita bobagem. Toma o seu leite. Toma o seu leite, Luísa. Porque ele tá velho. Ele não tá velho. Minha ovelha tá velho. Eu fiz agora pra você. Ó, deixa que eu vou pegar a ovelha, essa coisinha de bebê, pra você segurar, tá? A ovelha é coisinha de bebê. E você vai ter ainda várias coisinhas de bebê, até largar. É normal. É normal, é igual a ovelha, que é coisinha de bebê. Tá vendo? Você não gosta da ovelha? A ovelha é coisinha de bebê. Toma o leitinho. Toma o leite, Luísa. Não importa agora. Não importa. Eu porto o leitinho. Para de inventar história. Vai, Luísa. Acende a luz e eu não tô vendo nada. Pronto. Vamos tomar o leite. Você tomava o leite normalmente. Não, eu vou dar coisinha. Não, você não pode fazer isso. Pra ele, ele faz mal. Ele não pode tomar leite. Porque ele não é gato? Não. Ele é cachorro? É, faz mal pra ele. Toma você, que é gatinho. Vai. E o Fidel? Fidel pode. Toma. Toma o leite. Mas o Fidel não tá... Toma o leite pra... Eu tô filmando você. Toma o leite pra gente poder profumar você. Eu vou dar pro seu pai, ó. Pro seu pai ver que você é uma boa menina. Que você é obediente. Que você toma o seu leite. Hum, o que isso rolou no meu olho? É. Por quê? Toma o leite. Eu já vou te ligar. Toma o leite. Toma o leite, Luiza. Toma o leite. Chega uma hora, toma o leite. Ah, você vai ficar fazendo isso. Por quê? É? Você vai ficar fazendo isso. Não vai comer. Não vai tomar o leite. Você acha que é bonitinho fazer isso? Eu vou achar graça. Eu não vou achar graça, não, Luiza. Mãe, é assim, sua. Não. Eu não vou achar graça. Porque a gente tá fazendo agora uma coisa séria. Hora de fazer graça, é hora de fazer graça. Hora de fazer coisa séria, é hora de fazer coisa séria. Agora é hora de fazer coisa séria. Que é a hora da alimentação. Vamos tomar o leite. Mamãe, essa gatinha não tá ajudando pra mim. Ela tá... Isso fez com o meu olho dela.